Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e voltamos com a nossa base tutorial. Eu parei no episódio passado aqui na continuação aqui, na finalização da nossa estação de energia, porém eu quero fazer uma alteração aqui nessa parte de baixo aqui que é a seguinte, eu estou com uma ideia para essa base tutorial da gente decorar onde der para decorar. Fala nesse como é que está aqui, como anda aqui, tá 57% Atila, Camille pode sair, Tatinga também, Jean já passou por esse boy e os outros três ali, vamos ver se vocês já podem ser mineradores também, Aprendiz de Mineiro, vou colocar quem puder ser agora para ser. Aprendiz de Mineiro e Aprendiz de Mineiro. Eles estão com 10, 11, porque eles estão com traje, tá? Enquanto estão com traje eles ganham esse bônus aí. Vamos lá, eu vou fazer uma alteração nessa parte de baixo aqui, eu não quero dessa forma aqui. Cancelo isso aqui, vou dar uma acelerada aqui nessa parte. Não quero dessa forma, como eu vou utilizar a decoração, então eu vou dar mais um espaço aqui nessa área. Vamos refazer aqui, é só essa parte aqui. Aqui não tem como decorar, tá? A parte aqui de dentro aqui, a parte aqui dos transformadores não tem como decorar, por isso que a gente isola, tá vendo? Tá isolado, aqui tem decoração boa já, porém aqui não tem como ganhar disso aqui, tá? a não ser que eu encha de vagalume de cristal aqui dentro, tá? Mas não vai ser o caso. Tá, beleza. Eu acho que está começando a entrar um pouco de oxigênio poluído aqui, né? É, está começando a entrar oxigênio poluído aqui, vamos fazer o seguinte, ó, para evitar isso. Eu vou quebrar esses dois pontos aqui e colocar um desodorizador aqui na porta. Tá, não tem problema, tá? Porque se eles forem descer, eles vão entrar aqui e se eles tiver que pegar outro caminho, eles descem aqui e descem aqui de volta. Então não tem problema, tá? Fazer um outro caminho aqui no... na parte aqui do poste de descida. Prioridade 9 ali, pronto. Beleza, agora vamos acertar essa parte aqui que eu quero mudar. Como eu vou pôr decoração aqui nessa parte aqui também, eu não quero que eles fiquem trabalhando num lugar mal decorado, porque senão eles tomam um debuff aí. Então eu vou dar alguns espaços agora entre os equipamentos. Vou começar aqui com o mesmo esquema com filtro, tá? Aqui não vai ter porta, mas eu vou deixar dois espaços na ponta. Aí aqui eu vou deixar um espaço entre os dois filtros, para eu poder colocar um armazenador com areia no meio, tá? Aí eu vou colocar um reservatório de líquidos também com dois espaços. E agora sim, eu vou utilizar uma refinaria aqui e uma refinaria aqui. Por que esses espaços entre as refinarias? Elas vão trabalhar com água potável, tá? Então eu não preciso colocar desodorizadores aqui. Porém vai ficar o tempo inteiro escorrendo água aqui, nessa parte, porque eu vou, pretendo fechar... Acho que até aqui tá bom. Pretendo fechar aqui e colocar um bloco aqui. Pretendo fechar aqui e colocar um bloco de malha aqui. Quero que essa água pingue no final, que ela termine aqui nesse lado aqui, ó. Já já vocês vão entender o porquê. Acho que aqui eu nem precisava colocar bloco adiabático aqui. Pode ser bloco de granito mesmo? Pode ser bloco de granito aqui, só ser adiabático não. Tem uma estrutura aqui embaixo, ó. A gente podia ir lá dar uma olhada aqui e ver o que é, né? Sempre explorem, tá? Atrás de estruturas. Não precisa ter medo, não. Deixa eu ver o que é primeiro. Não pode construir nessas... É um geyser, tá? Não pode construir aqui, ó. 4... É, mudou agora, né? Agora não fica mais vermelho a escada, mas mesmo assim dá pra ver que não dá pra construir, tá? Tipo, só não fica vermelho mais. E se clicar em cima não dá pra construir, ó. Tá vendo? Então, aqui dentro aqui é um geyser, né? 4 por 2. Então, sei que eu posso abrir aqui. Vou dar uma acelerada nessa parte. E vamos ver o que chegou aqui de bom. 3 sementes. Eu nem quero olhar os duplicantes, que eu não vou pegar mais duplicantes, tá? Tudo certo aqui. Então, aqui liga aqui. E aqui liga aqui. Certo? Este aqui... Pode ligar isso aqui. O problema de fazer isso aqui é que isso aqui só vai funcionar. Então tá certo. Só vai funcionar quando tiver gás natural. Então tá ok. Tá ótimo. E aqui no final aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer uma armadilha aqui. 4. Aí eu vou fazer uma armadilha aqui dentro pra água poluída. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar com uma bomba. Mesmo esquema da... Da fumarola, tá? Da parte de baixo da fumarola. Uma bomba. Uma memória alternada. E dois sensores hídricos. Acabou meu... Acabou meu ferro. Não mandei fazer, né? Tô fazendo ainda. Já já a gente vai começar a fabricar ferro direto aqui na refinaria. Sobrou uma linha aqui, né? Acho que o certo é eu tirar essa linha daqui. E usar esta linha aqui, ó. Usar essa linha aqui. Assim é melhor. Beleza. Aqui eu vou pôr... Um reservatório. Eu não sei se eu... Eu posso construir essa... Usina aqui. Eu posso pôr um reservatório. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos ver se fica melhor. Se essa refinaria ficar aqui... Eu acho que é melhor. É melhor. Só tirar esse cabo aqui. Quanto eu tenho de metal bruto ainda? De ferro bruto? 25 toneladas. Tá tranquilo. Granulador. Vou fazer aqui mais... Sei lá. Mais... Mais 20. Dá uma tonelada, né? Então aqui, toda água que pingar aqui no chão, não tem jeito, vai escorrer pra cá. Toda água que pingar aqui, vai escorrer pra cá. E toda água que pingar aqui, vai escorrer pra cá pra onde tá essa bomba. Este cano aqui... Eu fiz de ouro, mas eu não quero de ouro. Aqui eu fiz de ferro. Aqui tá tudo de ferro, né? Não, tem ouro aqui também. Se não vai... Porra, cadê meu ferro? Tava um monte aqui? Do nada acabou. Tá, eles tão fazendo. Aqui vai ser minha armadilha aqui pra... Pra água que vier dos geradores. Hum... Deixa eu ver a saída do cano aqui. Primeiro vamos ligar. Ao contrário, os filtros. Cabeção. Acho que a parte aqui... Essa parte aqui tá pronta, né? Só preciso fazer aqui em cima aqui os... Os reservatórios. Pra gente começar a usar esse gás natural aí. Quero deixar um espaço entre cada reservatório. Se não dá pra construir, porque tem uma pimenta coquinha ali em cima. Se eu abrir aqui agora, vai zoar tudo o gás natural ali. Aqui também vai zoar o gás natural. Então é mais um aqui. Tem plantas aqui me atrapalhando, claro. Finalizar aqui todo esse acabamento. Até aqui e até aqui. Olha, acho que... Assim, pra acessar isso aqui, o ideal seria eu colocar três portas. Mas como pra ficar realmente eficiente a parte das portas, eu teria que usar... É... Eu teria que usar um... Energia? Então eu vou colocar só essa porta normal aqui mesmo e vai escapar um pouquinho de gás natural. Vai escapar um pouquinho de gás natural nessa brincadeira aqui. Aí a gente coloca a primeira bomba. Se eu escavar aqui, eles conseguem subir. Então eu faço uma bomba normal de amálguma de ouro mesmo por enquanto aqui. Porque eu não tenho como fazer de aço por enquanto. Eu não tô fabricando ainda. E nós vamos armazenar... Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um. Vai dar mais de dois mil e duzentos... Dois mil e duzentos e cinquenta vai dar, né? Acho que é isso. Dois mil e duzentos e cinquenta. Tudo certo aqui? E aqui não tem como escavar. Por isso que eles não estão... Isso aqui é o suficiente de armazenamento. Porque essa fumarola também é... Duzentos e oitenta gramas por segundo é merreca. E agora eu só abro só aqui, ó. Aí passou um pouquinho. Ok. Antes de deixar eles passarem pra cá pra construir... Vou proibir o acesso e vou fazer já todo o sistema aqui de retirada desse gás daqui de dentro. Por quê? Pra eles não ficarem entrando e saindo o tempo inteiro. Pra eles virem e fazerem de uma vez. Tá? Como a... Eu vou colocar adiabático e depois eu vou ter que trocar de qualquer maneira. Então eu já vou colocar agora. Então eu vou puxar por aqui. Passando... Por aqui mesmo. Entra mais um pra cima ainda, né? E é essa linha aqui. Aí. Isso. Aqui desce direto. Por enquanto eu não vou pôr aqui. Porque senão vai me atrapalhar. E faltou um reservatório ali em cima. E vai ficar aqui. Então são três reservatórios aqui. A saída do gás. Tá? Na saída eu posso conectar um no outro. Não tem problema aqui. Porque todos vão pro mesmo lugar. Então não vai fazer diferença. E aqui... Aqui... Eu não sei se eles alteraram. Parece que eles alteraram. Parece que agora o gás se junta. Mas eu não vou arriscar não. Eu vou fazer lateral aqui. A saída, né? A saída eu vou fazer lateral ligando assim. Depois eu vou testar. Mas eu acho que ainda bloqueia o próximo se passar por cima direto. E tudo isso aqui vai sair direto aqui no nosso removedor de carbono. Então vamos puxar aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. E finaliza... Aqui. No nosso removedor de carbono. Que aqui vai sair dióxido de carbono. Por essas saídas aqui. E a entrada. Puxando desse aqui do meio. Eu abro o leque pra cá. E... Pra cá. Perfeito. Toda a parte da tubulação tá feita. Eu só preciso puxar... É... Energia, né? Aqui eu vou fazer esse troço funcionar. Aqui de uma maneira que eu possa puxar pelo menos um pouco disso aqui. Se eu fizer uma rodinha... Deixa eu pensar. Eu não quero usar ferro. Eu não vou gastar muito ferro. O que é que tá responsável pela operação falar nisso? É o André. Que ele já vai pra mecatrônico. Vamos colocar o Caatinga também. E o Caatinga. Dois operadores. Deixa eu ver aqui se o André já pode... Cadê? Por que que ele não tá aqui? Eu tirei ele daqui. Ele tem que ser nosso engenheiro mecatrônico. Aí. E o Otávio... Agora eu tenho mais dois que podem escavar. O Otávio e a Ana podem escavar Absalito. Catarina sai de mensageiro e vai pra aprendiz de mineiro também. Nós estamos precisando do máximo de gente escavando todos os materiais possíveis. O ideal é que todos os duplicantes possam escavar todos os materiais. Então aqui nesse sistema... Ah tá. Deletaram aqui. Vamos só mudar a posição do filtro que tava ao contrário. É a entrada pra cá. Um aqui. E um aqui. Um armazenador ao meio. Certo? Entre os dois aqui. Eu iria colocar o forno. Mas se eu pôr o forno vai ficar ruim pra decorar. Então eu vou colocar o forno aqui. Porque eu deletei o forno que eu ia mostrar como faz a automação do forno. Vamos pôr o forno aqui. E mais um granulador de rocha aqui. Vamos mudar o material. Vamos pôr a máguma de ouro por causa da temperatura. Mas aqui não vai passar de 50 graus. A água que vai sair dos geradores não vai deixar passar de 50 graus. Granulador de rocha. De amalguma de ouro. Ok. Deixa eu ver se eu tenho o material pra fazer a automação agora. Porque aqui vai uma placa de pressão. E o cabo. Só isso aqui automatiza o filtro. Peraí que eu acho que tem uma coisa errada aqui. Usou o cabo de ouro. Cabo de ferro. Só isso aqui já automatiza o forno. A gente não precisa de muito carbono refinado. Então a gente deixa uns 200 só de carbono refinado pra ser produzido. Tá no loop infinito. Vamos finalizar aqui a automação. Beleza? Vamos ligar o encanamento aqui de novo. Tá? Ficou faltando naquela hora. Então. Isso entra aqui. E se encher. Passa pra cá. Uma ponte. Ok. Se encher. Que vai encher, né? 10 quilos. Ele não vai aguentar. Vai ter que passar pro próximo filtro. Certo. A saída dos dois. Vou colocar pra cima. Saída dos dois. Vem pra entrada do armazenador. Pra gente ter o buffer aqui. Pra as refinarias. A entrada da refinaria. Vem pra cá. E vem pra outra refinaria que se encher. Então aqui se encher a primeira. A segunda. Começa a receber água. Tá? De preferência. Sempre todos os canos. Sem atraso. Tá? Sem bifurcação. Pra que não pare o sistema. Tá? Os canos de entrada. Tá? Os de saída não tem problema. Tem a bifurcação. É. Eu queria colocar. Mas eu vou colocar individual. Eu vou colocar pra cada um ter uma saída. Então você. Vai pingar direto pra cá. Você pinga direto pra cá. E você. Hum. Cheguei na parte escura aqui. Tá. Vamos abrir aqui com a escada. Vamos. Tem um vacilador aqui dentro, né? A gente já sabe disso. Realizar bifurcaneamento. Prioridade 9. Alguém vem construir essa escada aqui. Vamos ver como é que tá a tubulação. Tá dormente. Tá morola. Então por isso que eu não tô com muita pressa de abrir. Ó. Deu certo aqui, ó. O desodorizador na entrada. Parou de entrar oxigênio poluído. Ó lá. Tá filtrando aqui toda a entrada de gases. Aquela, lembra do que eu falei da parte de baixo aqui? Tá vendo? A parte de baixo aqui encheu de gás. Errado. Tá. Mas a base é só oxigênio na base. Aí, ó. Só oxigênio na base. Esse aqui é o hidrogênio, tá? Aqui é dióxido de carbono concentrado. E essas bolinhas vermelhas descendo é dióxido de carbono. Essas bolinhas vermelhas descendo aqui é dióxido de carbono dos duplicantes. Tá. Mas a base tá inteira, tranquila. Temperatura da base também tá ok. Chegou mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Vou pegar os três ovos de mucura. Que vale mais carne no final. Do que o omelete. Carne a gente transforma em churrasco. Deixa eu ver se já fizeram sem. Caramba, tá complicado eles trabalhar aqui nesse... Prioridade 9. Eu tô com gente responsável pela operação. Dois no caso. Mas ninguém quer vir aqui não. Bom, não esquece que nós estamos em fase de teste ainda, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar um desses transformadores aqui. E vou puxar um cabo pra ele normal. Só pra fazer esse sistema aqui subir. E aqui eu vou colocar uma rodinha. Só pra dar aquele start no sistema. Pronto. Vamos por prioridade 9 aqui. Fazer eles construir tudo isso aqui rapidinho. A gente vai começar a armazenar logo esse gás natural. E produzir aço aqui. Ferro e aço. Dobrou vários espaços pra fazer decoração aqui. Tá? É sempre importante deixar os espaços. Pelo menos um de espaço. Pra colocar pelo menos uma estátua, tá? As estátuas são as que dão mais decoração. Principalmente as de metal refinado. Vou deixar eles construir tudo. E aí no final eu abro... Vamos só desabilitar aqui a rodinha. Pra não ficar correndo à toa. Quem é que vai sentar aqui... Deixa eu ver. Maia, né? Vamos ver se o Maia pega aí o bônus de otimista. Maia. Vai lá. Prioridade 9. Tranquilo. A água poluída. 60 graus ainda. Demora muito. A nossa água potável está a 14 graus. Está resfriando muito bem aqui a nossa base. O nosso oxigênio. O oxigênio está saindo daqui a 19 graus. Mais do que o necessário. Vai subindo a temperatura. Mas tranquilo. Depois estabiliza de novo aqui em cima. Aqui está 20 graus de novo. 15. E aqui na ponta está mais frio por causa da água. A água está fazendo essa temperatura se manter dessa forma. Vai ali. Se ele pega o bônus de otimista vai ajudar muito. Boa. Otimista. Olha aí. Menos 20% por ciclo. Então tranquilaça agora. Pode passar por todas as profissões. Menos 20% por ciclo. Só alegria. Então está ótimo. Vamos lá. Aqui eu estou... Ah, ainda não mexi nessa parte, né? Enquanto eles vão construindo aquela parte lá. Eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer nessa área aqui, ó. Vamos lá. A prioridade está alta. Então eles vão terminar tudo lá para vir para cá primeiro. Então já vou começar a colocar isso aqui para fazer. Porque aí eu vou deixar fazendo isso aqui entre esse episódio e o próximo. Tem coisa aqui, né? Entre esse episódio e o próximo. Aqui vão ser blocos adiabáticos. Vamos ir até essa altura aqui, ó. Aqui está bom. O bloco de ferro aqui. Isso aqui vai ser o meu reservatório de petróleo, tá? E conforme a gente for desenvolvendo aí, vocês vão entender por que eu estou fazendo dessa forma. Isso aqui é só para deixar pronto, só. Opa, altura errada. Vou deixar com 4 de altura aqui. Vou trabalhar com maquinário alto aqui. Aí, boa. Uma escada aqui de cada lado. Isso aqui eu já estou deixando pronto, que é para vocês... Falaram, caramba, Marcelo. De onde é que apareceu esse negócio aí? Eu nem vi você fazendo. E aqui eu vou colocar escadas intercaladas. O que eles já estão fazendo aqui é porque terminaram tudo aqui, então. Só liberar essa porta aqui para eles construírem ali a parte de dentro. Estamos no ciclo 105, a base está completamente estabilizada. Aqui, ó. A automação aqui funciona dessa forma. Você vai colocar aqui carbono refinado para sempre. Para fabricar carbono refinado para sempre. Uma prioridade alta. E aqui você vai definir que quando estiver abaixo... É que tem coisa em cima, né? Vamos recolher isso aqui. Tem quantos quilos aqui em cima? É só clicar aqui que você vê quantos quilos tem. Tem uma tonelada aqui em cima. Que ele vai ativar quando estiver acima de, sei lá, 500 quilos. Abaixo de 500 quilos. Quer dizer, quando estiver abaixo de 500 quilos, ele libera a produção. Então eu vou tirar esse material daqui de cima. E falar em tirar material daqui de cima, tem que passar esses armazenadores aqui para coletar somente, tá? Porque senão eles vão trazer material quente lá de fora para cá. Então você põe coletar somente aqui para todos. Vai aparecer esse simbolozinho aqui em cima aqui, ó. E é só para quando coletar. Tá? Aqui no caso coletar é a tecla K. Aqui, ó. Aqui está coletar somente. Então eu vou coletar esse material aqui só para eu poder automatizar aqui a produção do... Olha lá, está vendo? Agora sim, ó. Pressão atual zero. Ele vai começar a produzir carbono refinado. Olha lá, está abaixo de 500, então está ativado. Quando eu sair... Aí, saiu, tem 100. Quando ele fizer 5 desse aqui, vai parar o sistema. Então ele para automático. Aí é só... Eu posso controlar aqui. Está 100, 200, 300 quilos. Quanto eu quero que ele mantenha? Eu quero que ele mantenha aqui 500 quilos de carbono refinado. Não importa o que aconteça, vai ter 500 quilos aqui de carbono refinado. Vamos ligar esse granulador de rocha aqui também na eletricidade. Que legal, ninguém foi lá fabricar. Agora eu estou estranhando. Ah, entendi. As duas prioridades estão na frente aqui. Não está deixando, está vendo? A tarefa atual, casca de ovo e a segunda tarefa é de fóssil para cal. Então eu tenho que tirar essa aqui. Aí, agora sim. Olha lá. A tarefa atual é de minério de ferro para ferro. E a próxima tarefa é de fóssil para cal. Beleza. Eu tenho cal falando isso. Tenho 290 quilos de cal. Com 290 quilos de cal eu faço... 2.900 toneladas de... Se eu pingar aqui, vai ser a mesma coisa que eu pingar aqui. Posso pingar aqui mesmo. Nem preciso pingar ali em cima não. Vou lançar isso aqui. Ó, construíram tudo. Vou ativar a rodinha. E nós vamos botar o sistema para funcionar já. Que eu acho que era o que vocês estavam esperando, né? E aí o sistema vai se autorregular assim que a bomba começar a mandar o... Olha lá. Começando a entrar gás natural no sistema. Eu acho que com essa quantidade eu já posso desativar. Já. Já posso desativar aqui. Ó, vamos olhar todo o ciclo aqui, ó. Ela vai chegar nos geradores. O gerador vai fazer a bomba funcionar. Olha lá. A bateria tá enchendo. Acho que eu não mudei a bateria aqui pra parar, né? Para com 95% e volta em 10%. Olha lá. O sistema já tá autorregulado já. Agora a bomba tá funcionando. Aí, já até sobrou gás natural. Agora a bomba não para mais. E esse gerador aqui eu já posso até remover. Tá ótimo. Tá, eu vou drenar todo esse gás natural aqui pra poder acessar essa fumarola. Já com aço. Porque agora eu tenho energia aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tenho energia aqui nesse sistema lá. Olha o caminho da água que eu falei, ó. A água vai descer aqui. Vai descer aqui. E por final vai pingar aqui. Mas eu ainda não coloquei os sensores aqui hídricos. Vai um aqui e um aqui. E essa bomba aqui eu posso ligar também nesse mesmo sistema aqui. E pode sair. O que é que esse fio tá fazendo aqui? Construir fio aqui em vez de fazer cabo automatizado. E pra finalizar, vai uma ponte que cai aqui. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema. Saída de água poluída ali. Ok, eles já começaram aqui essa parte. Enquanto eles vão construindo lá. Aqui vai mais uma porta. A escada já tá feita. Eu tava fazendo a escadinha aqui, né? Nosso sistema já tá funcionando de gás natural. Mas a fumarola tá dormente, tá? Não esqueçam. E a gente vai acessar a outra fumarola no próximo episódio. Que é pra gente consolidar aquele sistema lá. Deixa eu ver. Vou fazer intercaladinho aqui. Ótimo. Tá, e isso aqui eles vão fazer no interstício desse episódio pro próximo. Tá, vai cair muito material aqui no chão. E... E eu não quero isso. É, antes de... Deixa eu ver. Antes de fazer essa parte de baixo aqui, eu quero que o material... Que eles removam o material primeiro. Então eu vou tirar essa parte de baixo. E vou pôr pra escavar também. Tá, e depois que te remover todo o material, eu construo os blocos... É... Os blocos... Permeáveis ao ar. Tá. Vai sair muito material daqui de dentro. Eu não quero que eles levem lá pra dentro da base. Inclusive vai sair muito limo também. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, ó... Uma área pra eles guardarem esse material. Eu acho que... Esse tamanho aqui tá bom. Esse tamanho tá bom. Armazenadores. Essa área que eu vou usar pra guardar o material. E... Aqui eles vão fazer tudo o que tem pra fazer. Mas vai ficar pro próximo episódio. Esse aqui já chegou ao final. Ó, aqui é areia. Meio de filtração. Areia. Prioridade 9. Tá. E aqui a gente já pode colocar... Um autocoletor aqui em cima. Vai ficar responsável por abastecer. Tá. Pode ser daqui mesmo, ó. Autocoletor. Vai ficar responsável por abastecer aqui. E depois a gente faz um sistema pra tirar daqui a terra poluída. E mandar direto pras composteiras. A gente vai definir um lugar ainda pras composteiras na base. Tá. Porque agora a gente tá produzindo terra poluída aqui. Vai produzir terra poluída aqui. E eu acho que eu fiquei de mostrar alguma coisa aqui, né? Hum, esqueci de... Ai, caramba. Tá, mas aqui é bem simples, tá? É o seguinte. Pra você dar prioridade lá pra cima. Basta você colocar uma ponte aqui. Tá, então quebra esse cano aqui. Tira aqui. Certo? Ó lá. E agora a prioridade desse cano aqui. Utiliza a ponte aqui assim, ó. Tinha esquecido disso aqui. Pronto. Agora você tem a prioridade pra cima. E aí eu só puxaria o cano aqui pro lado, ó. E aí eu não preciso daquele sistema todo lá em cima que eu fiz. Mas eu preciso ensinar vocês também a automatizar, né? As coisas. Ó, tá vendo que aqui tá passando direto? Mas depois que a ponte estiver pronta, vai começar a descer. Só alguém vir construir essa ponte aqui que vocês vão entender. Deu muito certo esse negócio aqui. Isso aqui eu posso passar pra prioridade 1 agora. Porque eu vou ter o autocoletor pra fazer a entrega. E eu vou colocar aqui duas saídas de líquido. Pra começar a jogar água quente aqui. Aqui e aqui. Esses canos aqui eu posso remover porque aqui vai derreter também, tá? Aqui essa área então ia ficar ruim de acessar. Aqui como não vai derreter, então eu vou deixar as duas saídas de água quente aqui. E deixa eu ver se ela vai encontrar o caminho. Hum, parece que não, hein? Aqui é gelo? Aqui é gelo. Beleza, ela vai encontrar o caminho aqui. A água vai encontrar o caminho até aqui embaixo, ó. Então tá tranquilo, porque vai derreter. Isso aqui vai derreter, tá? Essa área aqui toda vai derreter, vai derreter aqui. E a água vai tomando espaço aqui. Vai derreter tudo isso aqui. E vai derreter pra chegar até nesse leito aqui, ó. Aqui a água vai parar. Daqui ela não vai passar. Tá? E vai ter bastante água fria parada aí. Quando for necessário. Que não vai ser agora no caso. Vamos ligar esse troço aqui junto com isso aqui. Que não tem problema. Sobra uma linha aqui de 2K. Aqui ainda sobra 800 watts nessa linha. Essa linha aqui também ainda tem bastante. E tem mais duas linhas livre. Como é que tá o uso aqui? Ó, encheu ali. Se eu quiser eu já posso até parar essa bomba. Porque eu já tô com gramas aqui de gás natural. Então eu vou até desativar ela. Pra ela não puxar... Aí tá puxando já oxigênio. Mas é pouca coisa. Então essa porta aqui já pode sair. E no próximo episódio a gente cuida das duas fumarolas. De isolar as duas fumarolas. Inicia a produção de fato aqui de aço. E já estamos aí com a nossa usina a todo vapor. Olha lá. A água tá escorrendo aqui. Passa por aqui. Eu tô usando a água que sai do... Dos geradores. Pra resfriar o sistema aqui dos transformadores. E ela vai resfriar também essa parte aqui de baixo. Vai ajudar tudo aqui. Toda essa parte aqui. Essa água aqui vai ajudar a resfriar. Dificilmente vai passar de 50 graus isso aqui. Dificilmente tá? Muito difícil mesmo. Só se acontecer alguma coisa muito errada. Olha lá. A água vai pingando aqui. A gente configura esse sensor aqui. Pra... Acima de 100 quilos vai de água. Ele puxa. E abaixo de 10 quilos. Ele para de puxar. Ele reseta o sistema. Tá ótimo. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. E já vai tá tudo... Quando for no próximo episódio. Já vai tá tudo limpo aqui. Essa parte já vai tá toda construída. E aqui provavelmente vai tá tudo cheio. Esses reservatórios aqui. Com esses armazenadores. Com esses itens que estão ficando aqui no chão. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.